Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e vamos para o segundo gameplay deste joguinho aqui, o Frozen City Um joguinho assim de construir cidades de sobrevivência, muito provável que você já jogou algum deles Então aqui eu passei por uma nova fase aqui que eu não sei explicar para vocês, não sei se eu fui para um outro local Não sei o que aconteceu É, eu acho que é isso mesmo, fui para um outro local Pelo que a gente viu aqui, né É Você está vendo aquilo ali? Parece que este lugar era uma cidade carvoeira Isto é carvão e um recurso que nem sonhávamos em ter de volta no acampamento Também temos um monte de tábuas Não deu nem para ler porque ele me interrompeu ali, tá Vamos então pelas tarefas, que daí a gente pode ir fazendo em ordem, que fica até mais fácil Construir estação de coleta, vamos lá Bom, para construir eu preciso de carvão, né Espera aí Me perdi aqui agora Ir Ah tá É, eu preciso de carvão para poder construir, então de onde que eu vou conseguir carvão? E agora? Será que é aqui que consigo carvão? Eu acho que sim, né Porque daí ele queima Eu pego carvão Não sei se é isso, mas Bom, vamos para outra tarefa Beleza Aí Construir estação de coleta Esse foi que eu não consegui Melhor moedor de mina Melhor moedor de mina de carvão para o nível 10 Então vamos lá Pode ser obtido Mino de carvão Ah, eu tinha que colocar trabalhador Será que é isso? Produção Mino de carvão Não tá Agora eu tenho madeira infinito, cara Será que é isso? Eu só não tenho carvão infinito Mino de carvão Aqui acho que ele vai construir mais rápido, eu acho Bom, aqui não vai dar por enquanto, né É, eu acho que aqui eu vou ter que esperar mesmo, hein Todo mundo tá Tá lanchando Ou não O que que é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui É, eu acho que é isso aqui É isso aqui Eu vou ter que ver mais rápido Então eu tenho que ver mais rápido É, eu vou ter que ver mais rápido É, eu vou ter errado Tá com fome eu acho Acho que vou ter que construir A cozinha de novo Cozinha Bom, acho que Deixa eu ver aqui Tudo que é de madeira agora Dormitório 4 Tudo que é de madeira Posso construir Hospital É que dá pra construir Cabana dos caçadores Peace Peace Tchau, tchau. Tchau. Vou colocar mais um aqui para a carboaria que está precisando de recursos aqui. Vamos melhorar aqui a cozinha. Então, rapaz, o problema é que eu fiz besteiras. Talvez seria melhor aqui esperar para a estação de coleta. Vamos ver o que dá para melhorar aqui. É tudo carvão que precisa. Vamos ver o que dá para melhorar aqui. Já vamos pegar aqui para coletar. Melhorar a parte de estação de coleta para o nível 10. Acabou o negócio. Temos que esperar. Vamos ver o que dá para melhorar. Aqui só... Ah, não. Aqui que era só madeira, né? Não. Deu uma tarefa concluída aqui. O que aconteceu? Você não parece tão bem. Deite e descansa. Coitadinho. Estou falando para você descansar agora. Acho que deu ruim, hein? Toque para visualizar os motivos da doença e outras explicações. Vamos lá. Necessidade de aquecimento. Quanto mais frutos tiver, maior será a chance de ficar doente. Melhorar o hospital. Bom, tal, tal, tal. Não fazer nada doente. Não fazer nada doente. Não fazer nada morto. Ah, Pai do Céu. Então, preciso... Necessidade de alimentação. Quando os sobreviventes estão famintos, a eficiência de trabalho é reduzida em 10%. Entendi. Necessidade de descanso. Quando os sobreviventes estão exaustos, a eficiência de trabalho é reduzida em 10%. Não fazer nada. Ah, ele escapa, né? Melhorar o armatório e melhorar o item. Para evitar... Selecionar o elemento, melhorar o item. Aqui ele está... Ativar aquecimento extra. Entendi. Então, aqui no caso, vou ter que ativar o aquecimento extra. Ah, mas já está o aquecimento extra aqui. Tem que pegar algum fogo que eu tenho que fazer aqui. Eu vou ver aqui que eu não posso perder esse sobrevivente aqui não. Próximo. Os negros aqui estão com fome. Vamos ver o que dá para melhorar aqui. E já não dá para melhorar. Ah, ficou só um. Não dá para melhorar. Melhor acabando os caçadores para o nível 2. Ainda não está dando para melhorar. Colete 50, 500, sucata de ferro. Está ficando bom. Ainda não está dando para melhorar. Fora do rango agora Ainda tem gente com fome Ai, ai, ai Vamos lá Isso aqui É hora de dormir agora, né Eu acho Acho que agora é hora de dormir Bom, vamos lá Vamos ver se a gente consegue evoluir Deu uma tarefa concluída aqui, hein Vamos ver Beleza Mais uma tarefa concluída Agora a gente pode colocar mais um aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Melhor moedor de mina De carvão para o nível 30 De carvão para o nível 30 Melhorando Vamos aguardar aqui para ver Show de bola Deixa eu ver o que mais tem ele aqui Música 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 Dormitório 3 Hospital É, dá para melhorar aqui também Melhorado o rango Música 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 É que não deu Por enquanto Música 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 Hora de dormir de novo Pelo jeito Depois da janta Já vai direto Para a cama Música Música Amanheceu o dia O chefe não está trabalhando Ué Por que Não pode trabalhar Pela falta de matéria prima Vamos lá Caçadores Vai lá e Encontre as matérias primas Pela falta de matéria Música 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 Agora temos que melhorar a construção. Agora temos que melhorar a construção. Agora temos que melhorar a construção.